Que Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, que bom estarmos juntos nesta manhã para nós celebrarmos ao Senhor. Você está com a sua Bíblia aí? Vamos lá? Abra comigo, carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 4. Melhor dizendo, capítulo 5, Gálatas, capítulo 5. Eu quero ler com você alguns versículos a partir do versículo 13. Gálatas 5, alguns versículos a partir do versículo 13. Você encontrou aí? Amém? Vamos lá? Gálatas 5, a partir do verso 13, está escrito assim. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servivos uns aos outros pelo amor. Toda lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai no espírito, e não satisfareis ou satisfazeis a concupiscência da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito e o espírito que é contrário à carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lacívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas. Mas o fruto do espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no espírito, andemos também no espírito. E se você pode, diga amém. Eu gostaria de, nessa manhã, deixar uma palavra de Deus ao seu coração, a partir deste texto bíblico. As obras da carne e o fruto do espírito são dois assuntos muito conhecidos por todos nós que amamos a palavra de Deus. Paulo começa este texto aqui nos dando uma boa notícia. A notícia é, nós não somos mais escravos, nós somos livres. Você pode dar um glória a Deus aí por isso? Diga, eu sou filho de Deus. Diga, não sou mais escravo. Eu sou livre. O que Paulo está dizendo é o seguinte, antes de você ter sido alcançado pela graça de Deus, você não tinha escolha. Você estava sob o julgo da escravidão do pecado. Então, pecar ou não pecar, não era uma escolha. Era uma questão de domínio. Você estava sob o domínio do pecado. Sob a escravidão do pecado. Mas Cristo te fez livre nele. Você hoje é filho de Deus. Você hoje é filha de Deus. E por você ser livre, você não mais é escravo do pecado. Por causa da liberdade que agora você tem em Cristo. Mas ele está fazendo a gente entender uma coisa muito interessante. O que ele está dizendo em outras palavras é o seguinte, você e eu não pecamos mais porque somos escravos. Porque nós somos livres. Então, para os filhos de Deus, o pecado infelizmente é uma escolha. Não é mais questão de domínio. Não é mais questão de julgo ou de opressão. No português, bem claro, o que Paulo está dizendo é o seguinte, você peca porque você escolhe pecar. Você peca porque você decide pecar. Se você quiser ver uma vida que honre a Deus, você consegue. Porque escravo você não é mais. Você foi feito livre. Então, o que ele está dizendo é, nós fomos tragos à liberdade em Cristo. Aí ele nos dá um conselho. Que conselho é esse? Não use a liberdade que agora você tem por ser livre, para viver uma vida para a carne. Para a concupiscência da carne e para viver as obras da carne. Então, o que eu tenho que fazer com essa liberdade que agora eu tenho em Cristo? Decida usar essa liberdade para viver uma vida no Espírito. Para a glória de Deus. Vivendo para a glorificação de Deus na sua vida. Quando ele fala isso, ele nos mostra na verdade dois cenários que podem acontecer. Ou com a boa administração dessa liberdade. Ou com a má administração dessa liberdade. Primeiro cenário são as obras da carne. Você pode repetir comigo, diga obras da carne. Segundo cenário é o fruto do Espírito. Você pode repetir comigo, diga fruto do Espírito. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é o seguinte. Você é livre, você não é mais escravo. Você foi chamado à liberdade em Cristo. Só que o mau uso dessa liberdade vai te levar a viver uma vida que produz as obras da carne. E o bom uso dessa liberdade vai te fazer viver uma vida para a glória de Deus. Uma vida cheia da presença do Espírito de Deus na sua vida. E a consequência, o resultado disso, será uma vida que vai ter produzida nela o fruto do Espírito. Quais são essas características? Paulo fala sobre isso aí. Versículo 19 ele diz, as obras da carne são conhecidas. E ele divide essas obras da carne em alguns blocos. Primeiro bloco ele fala sobre prostituição, impureza e lascivia. Segundo bloco ele fala sobre idolatria e feitiçaria. Olha isso daqui. Aquilo que foi feito para ser tão nobre, tão puro que a religião. A ideia de religare, do latim religare, ligar o homem de volta a Deus. Aquilo que foi feito para ser tão puro e tão nobre que a religião. O mau uso disso, a má administração disso. A influência da carne nisso, pode transformar, perverter a religião em idolatria e feitiçaria. Depois ele abre o maior bloco dessas obras da carne sobre pecados de relacionamento entre as pessoas. E ele fala sobre inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções que são divisões e invejas. E por último ele fala sobre bebedices e orgias. Depois de mencionar todas essas obras da carne, ele conclui falando sobre essas obras da carne dizendo o seguinte, ó, porém vos declaro como antes já vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí depois que ele fala sobre as obras da carne, ele fala sobre o fruto do Espírito. E ele também classifica algumas características desse fruto do Espírito. Ele diz que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha como que isso daqui é interessante. Essa primeira parte ou essa primeira manifestação do fruto do Espírito é amor. Você pode repetir comigo, diga amor. O termo que ele utiliza aqui no grego é a ideia de ágape, é a ideia do amor segundo Deus. É o amor que Deus ama. É o amor que somente em Deus é produzido. Isso aqui é interessante, porque na verdade o fruto do Espírito, ele faz o amor de Deus ser gerado em você. Tem uma história interessante de uma missionária que estava socorrendo uma pessoa leprosa. E passou um homem por ela e disse, por dinheiro nenhum no mundo, eu teria coragem de fazer isso daí que a senhora está fazendo. E ela olhou para ele e disse, eu confesso a você que por dinheiro nenhum no mundo, eu também teria coragem de fazer isso daqui não. Porque isso daqui não tem a ver com aquilo que eu posso receber para fazer. Isso daqui tem a ver com o amor de Deus que está em mim. Isso daqui tem a ver com tratar como Deus trata. Com o olhar como Deus olha, com reproduzir a natureza, a essência, o próprio amor de Deus, que somente Ele pode gerar na vida da gente. O amor de Deus, o fruto do Espírito não é apenas amor, mas é também gozo. Você pode repetir comigo, diga gozo. O termo que Paulo utiliza aqui para gozo no grego é chara, que é a ideia de alegria. Alegria completa, alegria plena. É o mesmo termo que por 16 vezes Paulo utiliza na carta aos filipenses, quando ele diz, alegrai-vos, outra vez vos digo alegrai-vos. Só que quando Paulo escreve aquela carta, ele está preso. Você consegue imaginar isso? Alguém que está preso por pregar o Evangelho de Cristo, por amor a Cristo, é que está dizendo, não faltam motivos para nos alegrar. Que alegria é essa que Paulo está sentindo? Não é a alegria que o mundo dá, mas é a alegria que somente Deus pode gerar na vida da gente. É gozo, é chara, é a alegria segundo Deus. É a alegria que só pode ser gerada em Deus. O que nós precisamos entender, é que a alegria de Deus gerada em nós, não é o mesmo conceito de alegria que o mundo tem. Porque o conceito do mundo sobre a alegria são sensações. São sensações, quer ver uma coisa? Quem aqui em um dia, de muito calor, com muita sede, bebeu um copo d'água bem gelado e sentiu prazer naquilo ali? Levanta a mão, faz assim. Quem foi que porque o primeiro copo d'água foi muito bom, quis tomar o segundo e tomou o segundo? Faz assim. E quem foi que no segundo copo d'água não sentiu o mesmo prazer do primeiro copo d'água? Faz assim. Sabe por quê? Porque a alegria da vida, a alegria corriqueira, ela é uma medida que se esvai. É o seu time de futebol que faz um gol, você fica feliz, dois minutos depois sofre a virada, você fica triste. Porque o conceito de alegria pra gente, tem a ver com sensações. Tem a ver com notícias. Tem a ver com aquilo que vem de fora pra dentro e me proporciona bem estar. A alegria segundo Deus não é isso. A alegria segundo Deus é paz de espírito. A alegria segundo Deus não tem a ver com algo que vem de fora pra dentro, mas tem a ver com algo que Deus gera no seu interior e isso flui do seu coração, isso cria uma atmosfera, isso cria um bem-estar. Deixa eu lhe dizer uma coisa, uma coisa é você ver uma pessoa feliz, que pode passar por momentos de tristezas. Outra coisa é uma pessoa triste, que de vez em quando vive momentos de alegria. A alegria que Deus quer gerar em você, não é algo circunstancial, é algo permanente. É um estado de espírito, é algo gerado de Deus dentro da sua vida. Você pode dar glória a Deus aí por isso. É por isso que quando Jesus falou sobre as bem-aventuranças, bem-aventurado no grego ali, macários. Feliz é. Quem é feliz para o Senhor? O que é ser bem-aventurado? O que é ser feliz segundo o Senhor? É pessoas que são vitoriosas. É pessoas que tem mil motivos pra sorrir. É pessoas que coisas ruins não acontecem na vida da gente. Não, bem-aventurado pra mim é quem sofre. Bem-aventurado pra mim é quem chora. Bem-aventurado pra mim é quem é perseguido por causa do meu nome. Bem-aventurado pra mim é quem é misericordioso. A gente talvez ia olhar pra Jesus e ia falar, Senhor, mas isso não bate com o critério de alegria segundo a nossa sociedade. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte, felicidade verdadeira, alegria verdadeira, não tem a ver com sensações, mas não tem a ver com acontecimentos, não tem a ver com circunstâncias, mas é paz de espírito, é paz interior. É algo que somente Deus gera no coração dos seus filhos. É uma alegria que somente os salvos experimentam em Deus. Eu estou profetizando sobre a sua vida essa manhã. Deus vai gerar essa alegria em você. Fruto do Espírito é amor. Fruto do Espírito é gozo, é chara, é alegria. Fruto do Espírito é paz. 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 Que na verdade aqui é paciência. Benignidade e bondade. Você pode repetir comigo? Diga benignidade e bondade. Parece ser a mesma coisa, mas não é. Benignidade pode ser interpretado como a intenção de fazer o bem. Bondade é a prática de fazer o bem. Benignidade é fazer o bem. Bondade é fazer o bem. Benignidade é querer fazer o bem. É ter prazer em fazer o bem. Bondade tem a ver com a ação. Benignidade tem a ver com a intenção. Deus não quer que você seja uma pessoa que apenas faz o bem, porque talvez alguém vai pensar mal sobre você se você não fizer o bem. Não. Deus quer gerar em você um coração bom, que reflete e revela a bondade do coração de Deus. Benignidade e bondade. Fidelidade. Mancidão. E domínio próprio. Dá uma olhada pra alguém que está perto de você aí. Vê se essa pessoa tem cara de quem precisa desenvolver domínio próprio. Tem? A minha pergunta é, quem aqui quer essas características sendo geradas na sua vida? Faz assim. Coisa boa. O problema é só um. O termo que Paulo utiliza aqui pra obras da carne, no grego é ergon. E o termo que Paulo utiliza aqui pra fruto do espírito, no grego é carpois. Ergon é uma obra segundo a espécie. Uma obra segundo a espécie. Por exemplo, um pintor faz o quê? Pintura. Um costureiro faz o quê? Costura. Um padeiro faz o quê? Pães. Por quê? Porque isso é produzir segundo a espécie. Isso é ergon. A ideia aqui é o seguinte. Sem a presença de Deus na vida do homem, tudo que ele vai conseguir produzir e gerar, são apenas as obras da carne. Porque é gerar segundo a espécie. É gerar segundo a natureza caída. É gerar segundo a natureza sem Deus. Só que a ideia de fruto aqui de carpois, não é algo que eu consigo gerar, mas é algo que é gerado em mim. Ok? Obras da carne eu consigo produzir. É gerar segundo a espécie. Fruto do Espírito não é algo que eu consigo gerar, mas é algo que é gerado em mim, produzido em mim. A pergunta é, por quem? A resposta é, pelo Espírito. Pelo Espírito. Então uma coisa que a gente tem que entender aqui. As obras da carne eu e você conseguimos gerar na vida da gente, sim ou não? Sim. O fruto do Espírito a gente consegue gerar? Não. Eu e você não conseguimos em hipótese alguma, gerar a natureza do salvo, a vida do salvo, na vida da gente. Isso é algo que somente o Espírito de Deus pode gerar em nós. Aí talvez quando você para e analisa a sua vida, e você coloque esses dois fatores aqui, obras da carne e fruto do Espírito como termômetros, e talvez você encontre na sua vida as coisas da obra da carne, e você percebe que está ausente na sua vida, as características do fruto do Espírito, talvez você pode parar e dizer assim, Mateus, quer dizer então que as obras da carne eu posso gerar em mim? Pode. O fruto do Espírito eu consigo gerar em mim? Não. É só o Espírito que gera. Então, se quando eu analiso a minha vida, eu encontro as obras da carne, mas eu não encontro o fruto do Espírito, qual é a culpa que eu tenho? Se as obras da carne eu consigo gerar, mas o fruto do Espírito eu não consigo gerar em mim? Que culpa que eu tenho? Se aquilo que eu posso gerar, eu estou conseguindo gerar, mas aquilo que eu não consigo gerar, que é o fruto do Espírito, eu não estou tendo isso presente na minha vida. Se não sou eu que gero, qual é a responsabilidade que eu tenho dentro dessa dinâmica de obras da carne e fruto do Espírito? É aqui que a gente precisa entender a chave desse texto. Porque Paulo começou falando aqui sobre liberdade, sobre liber, sobre liber, o que ele está dizendo é o seguinte, você não é mais escravo, você agora é filho, você é livre. Se você escolhe usar a sua liberdade para viver para a carne, para a concupiscência da carne, e para as vontades da carne, o que você vai gerar em você são as obras da carne. O fruto do Espírito você não consegue gerar, mas se você decide usar a vida e viver a vida, usar o seu tempo, usar as suas prioridades, usar as suas decisões, para viver uma vida para o Espírito, a consequência disso é que você vai viver uma vida cheia do Espírito, e estando cheio do Espírito, esse mesmo Espírito vai produzir o fruto dele em você. Então você não consegue produzir o fruto do Espírito, mas você consegue decidir o que você quer viver na sua vida, obras da carne ou fruto do Espírito, através da liberdade que você tem. Então se eu e você não estamos tendo o fruto do Espírito na vida da gente, embora não somos nós que o produzimos, a culpa é nossa. Porque o fruto do Espírito cresce, existe em um coração e em uma vida que decidiu viver para o Espírito. O que a gente precisa entender, é que a ordem é enchei-vos do Espírito, está no imperativo, você pode repetir comigo, diga enchei-vos, diga mais uma vez, enchei-vos, ali é uma ordem, decida viver uma vida cheia do Espírito. Não abra a mão, queira viver uma vida cheia do Espírito. Não é, ah, se ele quiser ele me enche, não, use a sua liberdade para escolher viver uma vida para o Espírito, se enchendo da presença dele. Às vezes eu ouvi uma história muito interessante, quem é que lembra da história antiga da briga de galas? Faz assim com a sua mão. Lembra da rinha, que colocava ali dois galos para brigarem? No Alasca fazia o mesmo mecanismo de briga com animais, mas com cachorros. E curiosamente, o dono dos cachorros sempre acertava o cachorro que ia ganhar. Ele chegava no dia da briga e falava o seguinte, ó, o cachorro que vai ganhar hoje é esse manchado aí. Qual é o cachorro que ganhava? Manchado. Aí no outro dia ele falava assim, ó, o cachorro que vai ganhar hoje é esse branco aí. Qual é o cachorro que ganhava? O branco. Chegaram para ele e falaram assim, mas como o senhor consegue acertar, adivinhar? O cachorro que ganha, o cachorro que perde. Ele disse simples, o cachorro que eu quero que ganhe, é o cachorro que eu alimento ele durante toda a semana. O cachorro que eu não quero que ganhe, eu não alimento ele, eu enfraqueço ele. O que a gente precisa entender, é que vida cristã e esse conflito entre carne e espírito, é a mesma coisa. Quem você quer que ganha, é quem você alimenta. Quem que você quer que perca, é quem você não alimenta. Se você vive uma vida para alimentar a sua carne, quem vai vencer é a sua carne. Mas se você vive uma vida para não alimentar a sua carne, mas para viver para o espírito, alimentar o espírito, e buscar as coisas de Deus, quem vai vencer na sua vida, é a presença do espírito de Deus. Essa liberdade que a gente tem, por ser filho, é o definitivo. Deixa eu lhe propor uma rápida ilustração para mim, e para um último ponto da palavra, para a gente concluir a reflexão. Nós somos tricotômicos, somos o quê? Corpo, alma e? Corpo, alma e espírito. Se eu pudesse desmontar a minha tricotomia, se isso fosse possível, se eu pudesse deixar o meu corpo, a minha alma, mas com o espírito, por exemplo, de Beethoven, provavelmente eu teria uma tendência para ser o quê? Um poeta, um escritor. Eu posso fazer isso na minha tricotomia? Não. Porque é o meu espírito que faz parte com o meu corpo e a minha alma da construção de quem eu sou. Só que há um espírito que pode viver em nós. O Espírito Santo de Deus. E a pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte, as nossas atitudes, comportamentos e hábitos têm revelado que a gente tem vivido uma vida cheia dele ou vazia dele? A presença dele tem estado presente ou ausente na vida da gente? Qual é a influência que nós temos absorvido? Através da ausência ou presença dele em nossas vidas? Você está comigo aí? Deixa eu te mostrar uma coisa e aqui eu concluo com você. Abra sua Bíblia comigo, Juízes 4. Eu estou falando com você sobre o conflito que há entre carne e espírito. Entre carne e? Entre carne e? Isso daqui é corpo. Isso daqui é o quê? Corpo. A ideia de carne aqui não tem a ver com matéria. Tem a ver com natureza caída a partir de Adão. É por isso que quando você está, por exemplo, em um tempo de jejum, você não está alimentando o seu corpo, mas se você não alimenta o seu corpo, mas alimenta a sua carne, o propósito não valeu. É por isso que no Antigo Testamento Deus chega através de um dos seus profetas e diz, ó, o jejum que eu quero que vocês façam não é só ficar sem comer, mas é que vocês praticam a justiça, que vocês rejeitem aquilo que é engano. Por quê? Porque uma coisa é alimentar o corpo, outra coisa é alimentar a carne. Uma coisa é não alimentar o corpo em um tempo que você dedica a ele para consagração pessoal a Deus. Outra coisa é você entender que o propósito do corpo você entrega e se alimenta, mas o propósito da carne deve ser contínuo, uma vida não alimentando a carne, mas vivendo para alimentar e fortalecer o espírito. Você entende isso? Deixa eu lhe mostrar uma coisa aí, Juízes capítulo 4, versículo 1. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor depois da morte de Eude. Por isso o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Císera, qual o nome dele? Qual o nome dele? Císera. Que habitava em Erosete, Agoim. E então os filhos de Israel clamaram ao Senhor porque Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa mulher de Lapidote, julgava Israel nesse tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora. Versículo 14. Disse então Débora a Baraque, Levanta-te, este é o dia que o Senhor entregou a Císera nas tuas mãos. Não saiu o Senhor adiante de ti? Assim Baraque desceu do monte Tabor e com ele 10 mil homens. O Senhor derrotou a Císera, a todos os seus carros, a todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque e Císera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e o exército até Arosete, Agoim e todo o exército de Císera caiu ao fio da espada até não ficar nenhum sequer. Porém Císera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porque havia paz entre Jabim, rei de Azor e a casa de Éber, queneu. Saindo Jael ao encontro de Císera, disse-lhe, entra Senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Entrou ele na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Verso 19, então ele lhe disse, tenho sede, o que foi que ele disse? Tenho sede, dá-me, peço-te de beber um pouco de água. Então ela abriu um ódio de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. Ele lhe disse, ponte a porta da tenda e se alguém vier e te perguntar, há aqui alguém? Responda aqui, não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançando mão de um martelo, foi-se mansamente a ele, enquanto ele estava carregado de um profundo sono e cansado. E ela cravou-lhe a estaca na fonte, na testa, de sorte que aquilo penetrou, perfurou, vazou completamente até tocar a terra e assim ele morreu. Esse texto aqui, embora pareça ser muito macabro, ele tem uma lição extraordinária sobre carne e espírito. A Bíblia, ela pode ser interpretada literalmente, mas dentro do contexto do Antigo Testamento, há uma figura de linguagem que a gente chama de tipologia, você pode repetir comigo? Diga tipologia. Apóstolo Willis, sua esposa, que alegria revê-los, meu carinho e gratidão. Tipologia. É o que a Bíblia chama de sombra das coisas futuras. Você pode repetir isso comigo? Diga sombra das coisas futuras. Israel é o povo de Deus. Eles têm um inimigo nesse tempo que é Jabim. Qual o nome? Rei de Canaã. Quem trabalha para Jabim é Cícera. Chefe do exército de Jabim. Todas as vezes que Cícera ganha, quem é que ganha? Jabim. Todas as vezes que Cícera perde, quem é que perde? Jabim. Dendo a visão tipológica, a igreja é o Israel de Deus no Novo Testamento. É o povo de Deus na Nova Aliança. Quem era o inimigo do povo de Deus naquela geração? Jabim. Quem é o inimigo do povo de Deus na Nova Aliança? O diabo. Dentro desse conflito de carne e espírito, quem é que trabalha para o diabo? A carne. Porque todas as vezes que a carne ganha, quem é que está vencendo? O diabo. E todas as vezes que você alcança a vitória sobre a sua carne, sobre quem é que você está vencendo? O diabo. Jabim aqui é um símbolo de Satanás. Cícera aqui é um símbolo da carne. Cícera foge de uma guerra. Eles estão perdendo a guerra. Só que Cícera entra dentro da tenda de uma mulher chamada Jael, um tipo da igreja. E ele tem duas falas. Primeira fala de Cícera. Tenho sede. Tenho? 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 Deixa eu lhe falar uma coisa. Uma coisa que a carne sempre vai ter é sede. Sempre. A sede da carne é insaciável. E a questão é que ela é uma medida que só aumenta. Se você está acostumado a viver uma vida usando a sua liberdade em Cristo, para viver a vontade da carne, a carne sempre vai te impedir uma medida cada vez maior. Ela nunca se sacia. Se você está acostumado a dar uma porção do seu tempo, ela vai querer sempre mais. Se você está acostumado a errar no seu coração contra Deus, ela vai querer sempre que você peque mais contra Deus. Quer ver uma prova disso? Encontre alguém que está com a vida totalmente destruída, sem Deus, sem esperança. E pergunte para a pessoa e diga, mas você, quando escolheu viver essa vida, no início você queria chegar onde você chegou? Você queria ser tomado pelos vícios, pela destruição, pelo desânimo, pela angústia e por uma vida sem Deus nesse ponto? Ele vai te dizer não. Por quê? Porque a carne vai só aumentando a medida daquilo que ela quer. Porque se tem uma coisa que a carne tem é sede. Císera diz, tenho sede. Segunda coisa que ele diz a Jael, se alguém passar e perguntar, tem alguém aí? Responda que não. É a mesma coisa que a carne tenta fazer. Ela tenta dominar você, envolver você, mudar os seus comportamentos, mudar os seus hábitos, mudar as suas prioridades. E quando alguém passar pela sua vida, olhar para você e dizer, está tudo bem com você? Eu estou percebendo você tão estranhos, seus comportamentos, suas atitudes, talvez seu vocabulário, a forma como você se relaciona, as pessoas que você tem se relacionado, está tudo bem com você? Eu estou sentindo falta de você nos grupos pequenos, eu estou sentindo falta de você nos cultos, eu estou sentindo falta de você envolvido com as coisas de Deus, está tudo bem com você? Tudo que a carne quer é que você para e diga, está tudo bem, não tem ninguém aqui não. É só uma fase que eu estou passando, é só um momento de desânimo que eu estou enfrentando. É essa questão da pandemia que me desvirtuou, que me desconectou, que me fez perder o vínculo com a igreja, é só uma fase que eu estou passando, tudo que a carne quer, é que você para e diga, não tem ninguém aqui. É apenas eu que estou me comportando dessa forma. O conflito entre carne e espírito é um dos conflitos mais difíceis. A pergunta é, tem como vencer? Tem. Qual o caminho para vencer? Só um, é o que Jael fez aqui. Porque Cícero é um tipo da carne, olha para ela e diz, tenho sede, dá-me água, dá-me, dá-me, e o que foi que ela deu a ele? Leite. Guarde isso no seu coração, é o que eu estou concluindo. A única forma de você vencer a sua carne, é você decidir, não dá para ela aquilo que ela te pede. É a única forma. Não dá para ela aquilo que ela te pede. E dá para ela aquilo que ela não quer. Porque se você só deixa de mentir, só deixa de fazer aquilo que você sabe que desagrada a Deus, mas se esse tempo você não reverte para as coisas de Deus, para a busca do Senhor, para a comunhão com Deus, você continua sim alimentar a sua carne, mas também não alimentando o seu espírito. Tem uma história interessante de um homem que estava em cima do muro, um muro do inferno, do lado de Cassel, do lado de lá do inferno, um homem em cima do muro, e alguém olhou e falou para o diabo, olha lá, aquele camarada em cima do muro, o diabo falou, fica tranquilo que o muro também é meu. Porque nessa dinâmica de fé, não existe lugar para quem está em cima do muro. Ou você está do lado de Deus, ou você está contra Ele, ou você renova a sua aliança com Deus, e firma-se com o Senhor, ou você permanece em cima do muro, mas em cima do muro, é um território que também vai te tirar do céu. Somente do lado de Deus, é que a salvação é completa sobre a sua vida e sobre a sua casa. Fica em pé comigo se você pode, em nome de Jesus. Meu tempo estourou, tenho menos dois minutos para a noite. Mas eu quero orar com você nessa hora. Porque isso aqui é uma verdade muito clara sobre a vida da gente, carne e espírito. Sabe qual é a grande questão? É que Deus confiou a responsabilidade a mim e a você. De quem a gente vai decidir que ganha essa guerra. Por causa da liberdade. Você está entendendo isso? Quem aqui quer viver o fruto do espírito na sua vida? Todos nós. Percebeu que obras da carne está no plural, mas fruto do espírito está no singular? Já percebeu isso? Embora tenha várias características no fruto do espírito ali, está no singular. Fruto. E obras está no plural. Obras da carne. Por quê? Os comentaristas eles chegam a uma conclusão mais próxima para a gente compreender. Que é como por exemplo uma pocã, uma mexerica. Já descascou uma mexerica? É um fruto só. Mas tem vários gomos ali dentro, ok? Vários gomos. Embora são vários gomos, aquilo não faz mais de uma mexerica. Embora são vários gomos, é um fruto só. É a mesma ideia de fruto do espírito. Tem várias características. Mas é um fruto só. Você nunca vai abrir uma pocã e você vai ver cinco gomos presentes e cinco gomos ausentes. Você nunca vai abrir uma pocã e dizer o seguinte, ah, esse fruto aqui só gerou metade. Metade dos gomos não estão aqui. Por quê? Porque um fruto é gerado por inteiro, por completo. Você está entendendo isso? Deixa eu te falar uma coisa. O que Deus quer fazer em você, não é que você tenha apenas paz, mas não tenha domínio próprio. Não é que você tenha apenas mansidão, mas não tenha alegria. Não é que você seja alguém apenas fiel, mas que não tenha amor. O que Deus quer gerar em você, é o fruto dele por inteiro na sua vida. John Stott falava uma coisa interessante aqui, eu concluo. Essas características do fruto do espírito, você encontra elas em Jesus. Então, quando o fruto do espírito é gerado em você, é o espírito de Deus gerando Cristo em você. Gerando a natureza de Cristo na sua vida. Mateus, eu posso gerar isso em mim? Não, é o espírito que gera. Mas eu posso escolher viver uma vida no espírito, cheia do espírito. E se eu estiver cheio dele, ele vai gerar o fruto dele em mim. Então, é uma decisão no seu coração. Você pode colocar a sua mão no seu coração. Eu quero orar com você. É uma manhã tão especial que nós estamos diante, simbolicamente, do corpo do sangue de Cristo, a manhã da ceia do Senhor. Esse é um bom dia para você no seu coração dizer, Senhor, eu quero renovar a minha aliança contigo. Esse é um bom dia para no seu coração você dizer, Senhor, eu não quero viver mais uma vida dando espaço para a carne. Dando espaço mais para o pecado. Porque hoje eu entendi pela sua palavra que eu não sou mais escravo do pecado. Quando eu peco é porque eu escolho pecar. Quando eu peco é porque eu decido pecar. Porque escravo eu não sou mais, eu sou filho de Deus. Então, eu quero usar a minha liberdade para viver uma vida no Espírito, para o Espírito. E eu sei que o teu Espírito vai gerar o fruto dele em mim. Vai me fazer ser parecido com Jesus. Isso é novo nascimento. Isso é regeneração. Isso é santificação. Isso é a natureza de Deus sendo gerada em nós. Senhor, nós queremos te louvar por essa palavra. Os teus filhos que estão diante do teu altar. Corações rendidos a ti. Ó Deus, que o teu Espírito toque a nossa vida nessa manhã. Que o teu Espírito, ó Pai, gere uma obra que somente o Senhor pode gerar em nós. De conversão, de transformação. De uma vida segundo Deus para a glória de Deus. Nós não queremos ter as obras da carne sendo produzidas em nós. Mas nós queremos, ó Pai, que a tua natureza, o fruto do Espírito, seja gerado na nossa vida. Senhor, nos dê força, nos fortaleça. Para que a gente saiba usar a liberdade que temos em Cristo. Não para viver uma obra para a carne. Não para viver uma vida para a carne. Mas para viver uma vida para o Espírito. Para a tua glória. E que o Senhor possa gerar esse fruto em nós. Toque esse coração, Senhor. Toque essa vida. Deus, fortalece essa pessoa. Nesse conflito entre a carne e o Espírito. Ajude a gente a entender que aquilo que a gente alimenta é quem vence. E nós queremos viver uma vida para alimentar o Espírito. Não para alimentar uma carne. Nós queremos viver uma vida que tenha fortalecimento do Senhor em nós. Para vivermos para a tua glória. Para o teu louvor. É o que nós te pedimos. E é o que nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Você que entende e concorda, diga. Amém. 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 Amém.